vou ensinar suas cebolinha engrossar rápido primeira dica plantou sua cebolinha se é assim em vaso ou no chão essas daqui eu plantei gente tem na base de uma semana olha aí como é que já estão se desenvolvendo aí bastante e ficando bem bonito primeira coisa a sua cebolinha a gente precisa de levar bastante sol pode plantar em um lugar que ela pegue de três a cinco horas de sol por dia é suficiente para sua cebolinha sempre crescer e sempre está saindo assim um dia novo tá vendo outra dica também nunca deixe aqui ó o substrato secar demais muitas vezes você saber sua cebolinha fica feia as pai é muito fininha ela tá muito seca precisando de água tá desidratada pode regar a gente todo dia principalmente se o canteiro onde ela for plantada for um canteiro assim no aberto que vente demais porque o vento passa seca aqui seu substrato a sua cebolinha vai precisar de de ter água e não vai ter e outra dica também gente muito boa também um mês a cada 15 dia faça uma adubação nas suas cebolinhas você fazendo sem passo a passo a sua cebolinha vão crescer e engrossar e ficar a cebolinha linda então gostei do vídeo compartilhe e me segue para mais dicas